É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E se é DJWF, a menina enlouquece E se é o VS original, sucesso com a mulherada Toma, oi, oi, toma, toma só no útero dela Toma, toma só no útero dela Toma, toma só no útero dela Hoje, hoje, a toma pra um tá canibau Hoje, hoje, na viante, a parte, a testa e a stefa bem 끝�urado Ela toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Ela toma pau, toma sóo, ela toma pau, toma pau, toma pau Vai, vai, caralho Tama toma pau, toma pau, toma pau, cala toma pau, toma toma pau, toma pau E se a DJWF e a menina enlouquece? E se a V.S. Original, Sucessoca Mulherada Toma, oi, oi, toma, toma só não untando tela Passando o Nutella Hoje é a topa da canibau Hoje na vinheta parte ela desce que a checa vem no inatural Também salvez Beijos Aqui O caralho, o pock, o pock, o pock, o pock